Será que é a dança da cobra? Nossa, que onda, tá sozinho, fazê-lo, ela vai dançar em nós, pular. Nossa, não precisa. Não tem jeito, mas não puxa o zonão, né? Nossa, Deus, não pode. Mas tá, não sai nessa cobra, mas lá da dona Maria. É da onde, Maria? Pega aquele cabo lá, Nete, e bate com aquele pau, né? Nossa, mas cadê a chave dessa bosta aqui, meu Deus? Eu já testei duas. E elas, sei lá, se mordam essas aí. Que lógico. Nete, pega o com a vassoura mais longe, bate bem na cabeça, assim você vai estragar. Eu vou de uma vez. Vem chegando aqui, minha companheira. Márcia, ela enrugou a cabeça pra dentro. Ela ia pra cá, eu vou ler. Olha lá. Eu não vou enrolar. Nem eu. Deixa ela pôr a cabeça pra fora. Agora não vai pôr. Márcia, se eu pôr fogo nela? Aí quebra casa. Aí ela sai, louca. Aí ela vai sair doida, hein? Mas aí tem que pegar um outro pau aqui pra matar ela. Aquele pau ali, ó. Gente, pega aquele pau lá pra mamãe. Espera aí com esse pau aí. A gente não mata cobra não, gente. Tá, deixa eu só te falar. Tem um pau brejo, tá ligado? Nossa, quando é que eu soube. Nossa, Deus. Ah, já tá ligado, já tá ligado. Hein? Pega esse pau aqui, Anete. Não é isso aí não, Anete. Qual pau? Aqui. Olha o peso disso aqui. Eu é que sei que pau que eu quero matar. Isso aqui não tem peso, não. Ela vai voar no cedo. Tá, então você tem um pau. O homem quer um pau grande pra matar a cobra. O homem quer um pau grande, Marcia. Marcia do céu. Eu acho que isso aqui é o melhor vídeo. Você tem que vir aqui, quando eu ligar o fogo, mostrando a cobra. Vem cá. Eu vi o que ela falou aqui pra você. É, eu tô vendo. Nós vamos ligar o fogo. Espera, eu vou deixar o gás bem cheio. Marcia, pode ficar bem perto. Mais perto. Gente, o gás ainda não tá ligado, ou tá? Tá. Ah, de certo. É porque ela tá tampando a chama. Tá? Vixe, aí ela desce lá, né? Merda, ela tá ligada só. Ela tá presa, Marcia, mas vem cá. Mas acerta ela, né? Não, mas é pelo rabo, ó. E pelo rabo não adianta, não. Deu que surgir outra pessoa. Agora briga o fogo, né? Abaixa o fogo aí, Ana. Marcia, ela entrou um pouco. Aqui ela, aqui, Ana. Aqui ela, né? Tá. Na cabeça, né? Não é na cabeça que mata a cobra. É no corpo. Depois que é na cabeça. Fica minha mãe. Agora na cabeça, né? Aham. Agora na cabeça? Gente, desliga o buchão de gás, gente. Pronto. Tá morta, hein? Não dá. E aí, Marcia? Não matou não. Mata mais. Não, eu quero que ela abri na boca. Aí, agora vocês podem entrar, meninas. Agora matou. Agora matou. Gente do céu. Ela ainda não matou, ela não morreu. Mata ela. Meu Deus do céu. Mata ela. Eu vou chamar o Ibama pra matar? Pra outro dia, ele já tá morto. Ela tá viva. Filho.